E aí galera, aqui quem fala é a mais, estou de volta para desvendar mais um final do jogo The Stanley Parable Continuando parecido com o último vídeo, eu vou entrar pela porta da esquerda Só que dessa vez eu não vou usar o escape, né, que o escape na verdade não foi bem um escape, então Eu vou... Na verdade eu acredito que assim, dentro da minha cabeça esse é o único final que faltaria, mas eu estou achando que deve ter alguma coisa que eu estou deixando escapar Eu vou ter que parar para pensar um pouquinho galera Entrei aqui A senha não faz importância, então Meu Deus cara, por essa eu não esperava Sabe por que eu estou apressada? Que troll esse narrador Tá bom Ai, esse narrador me surpreende, cara Que eu me lembro agora, só falta a opção do final lá, que ao invés de desligar, eu apertaria o botão ligar Acho que eu posso estar um pouco confusa aí Vamos dar uma observada aqui, de repente a gente acha uma outra opção Voltar não dá, né galera, então Eu acho que ele tem que ter força Dá para se jogar aqui? Não Meu Deus, quase que eu me matei agora Acho que chega de final com morte, né galera Tinha que ter uma coisa mais Interessante Ah, eu ali E aí galera, mais ou menos no meio da tela Acho que eu vou esperar esses números mostrar de novo Opa, tem umas salas lá em cima Marotas, hein É, pois é ali É muita gente Teve gente demitida, ó Ó Essa é a capacidade de control de mente Essa capacidade de control É muito horrível de acreditar Isso não poderia ser verdade Ainda o Stanley realmente foi sob o controle de alguém todo esse tempo? Foi isso a única razão que ele estava feliz com o trabalho de seu trabalho? Que suas emoções foram manipuladas para acertá-lo blindamente? Não Olha, aqui também não tem nenhuma outra opção Hummm Será que eu consigo abrir? Será que eu consigo abrir? Tem uma escada ali, né? Vários computadores Vamos ficar aqui lá Ah, não sei o que O que acontece com o episódio 5? O que acontece com o episódio 5? No final de um, no final de um Leito dúvida É moço Olha, claro Obrigado O que é isso aí? O que acontece com o convite? Exatamente Se torna-se Aqui também Aqui completamente Em breve Eu vou apertar todos os botões, na verdade Pelo que eu tô entendendo Não sei quantas combinações podem ter aqui, não Se é que existe, né Opa Será? Achei o botão 1 Botão 2 2 Cadê o 3? Onde estará o botão 3, galera? 3 4 Cadê o botão 4? 4, I need you Onde está esse botão 4, gente? Eita, dá pra entrar aqui Mas o botão 4 não está aqui E agora? O 4 está lá em cima? É isso mesmo? É, mas... Tá aí Como que eu chego lá em cima? Aqui está aberto? Então talvez tenha mais finais, galera E agora eu só vou apertar o 5 Se não for, vou fazer a sequência de novo Só pra... Vai que, sei lá, tem tempo, né? Vamos ver Tem uma ordem esses botões aí Acho que não deu nada não Vou tentar de novo Vou tentar de novo Desencargo de consciência De repente Isso é só depois que eu ligo o sistema, né Vai saber 2 3 4 E nada aconteceu Não tá certo Ligar Pra ver E no final, ele encontrou a raça do poder da sala Ele sabia que era o seu cargo Oh, Stanley Você não acabou de ativar os controles, você? Depois de que eles mantinam você escravado todos esses anos Você vai e tenta tomar controle da máquina para você Isso é o que você queria? Controle? Oh, Stanley Eu aplaudo seu trabalho, eu realmente faço Mas você precisa entender Tem apenas tanto que aquela máquina pode fazer Você deveria deixar ela ir Então, eu vou deixar os controles E deixe Se você quiser tirar minha história Você vai ter muito melhor do que isso Eu tenho medo que você não tenha quase o poder que você acha que você faz Por exemplo, e eu acredito que você vai encontrar isso Pertinante Stanley suddenly realized He had just initiated The network's emergency detonation system In the event that this machine is activated Without proper DNA identification Nuclear detonators are set to explode Eliminando todo o complexe Será se eu consigo desligar a galera com essa sequência? Agora eu estou encucada Essa sequência deve ter algum sentido Então, isso olha só Onde é? Onde é? Ele tem até o botão Não sei galera, não sei Que triste Mas não é sentido para mim Todo mundo quer apertar o botão vermelho, mas eu apertei O que é isso? Isso Que esse jogo de videogame pode ser derrotado? Um? Você tem alguma ideia do seu objetivo nesse lugar? Ha, 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 ha Stanley... Você está indo por bastante decepção Mas aqui é um spoiler para você Esse timer não é um catalyze para manter a ação Mas aqui é um momento É um momento que você está indo E você ainda está jogando em vez de assistir uma cena Porque eu quero te assistir por todos os momentos que você está poderosa Para ver que você se tornou humilde Isso não é um desafio É uma tragédia Você quer que você esteja controlada? Isso é bem Mas eu vou destruir primeiro Então você não pode Olha a câmera Galera, estamos lá de ligar o sistema Galera, estamos lá de ligar o sistema Galera, estamos lá de ligar o sistema Ha, ha, ha Oh, meu deus Será que acontece agora? O que será que acontece agora? Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON